E nós vamos começar a tarde falando de algo que cai muito bem agora depois do almoço. Um docinho, não é mesmo? E dessa vez nós vamos te mostrar e ensinar a fazer um financier, que é um bolinho que surgiu na França com o intuito de chamar a atenção dos bancários. E por aqui o pessoal aproveita para usar e abusar da criatividade na hora de rechear. Pega o papel e a caneta para anotar. Olá, me chamo Matheus Curti, sou chefe confeiteiro e hoje eu vim ensinar uma receita para vocês. Um doce que foi uma estratégia de marketing de um confeiteiro na França para vender um docinho para o pessoal do financeiro da Bolsa de Valores. A receita é muito simples, são ingredientes fáceis de encontrar e você pode variar com o que você tiver em casa. Então aqui eu vou começar adicionando o açúcar. Se você tiver batedeira você pode usar, mas aqui é uma receita muito simples, então você pode fazer tudo na mão. A farinha de amêndoas e o pistache triturado. Também eu vou colocar a pasta de pistache. Essa aqui que eu faço é caseira, mas você pode adquirir, se você encontra facilmente nos mercados ou em lojas de confeitaria. O mel, se você não gosta de mel, você pode colocar melado ou você pode adicionar glucose de milho, mas o mel ele dá um sabor mais especial para essa receita. Você só vai misturar a pasta de pistache com o mel e as farinhas para ficar homogêneo, só para diluir mesmo a pasta e o mel. Em seguida eu vou estar adicionando as claras aos poucos, então você coloca um pouquinho e vai mexendo. E vai adicionando aos poucos a clara. Em seguida nós vamos adicionar a farinha de trigo, aqui já tem o fermento adicionado. Adiciona tudo de uma vez só. Agora sim você não pode mexer muito, porque senão você vai desenvolver o glúten. Então o segredo é aqui, mexeu, ficou todo homogêneo, já pode parar. Em seguida a gente adiciona a manteiga, pode adicionar azeite de oliva também, que fica muito bom, só ele vai trazer um gosto mais acentuado. A massa está pronta, muito simples, não tem mistério. Aqui eu vou utilizar um saco de confeitar, para porcionar os financiers nas forminhas. Aqui eu já vou colocar a massa dentro do saco de confeitar. Aí aqui colocando em todas as forminhas. O financier está pronto aqui. Eu vou polvilhar pistache picado em cima. Mas aqui você pode ter, deixar a sua criatividade liberada. Se você quiser colocar um morango inteiro aqui, você pode. Frutas vermelhas, pedacinhos de chocolate, fica a seu critério. Ela é uma receita super, que você pode personalizar do seu jeito. Agora eles vão para o forno a 180 graus, rapidinho, por 20 minutos, no máximo. Aí você vai cuidando, porque como ele é um bolinho mais baixinho, pode ser que demore menos, dependendo do forno que você tiver. Então vai cuidando, não vai esquecer, senão vai virar um biscoito. Então agora a gente desenforma eles. Eles estão finalizados. Se você quiser, você pode banhar no chocolate branco, você pode colocar alguma calda de frutas vermelhas em cima. Fica ao teu critério. Mas aqui ele está pronto, você pode congelar, inclusive ele assim. E daí você só descongela depois na geladeira. E depois, se tu quiser aquecer no micro-ondas, ele volta a textura macia. Porque ele fica coradinho por fora, ele fica macio, ele fica esse bolinho amanteigado com o sabor do pistache. E é claro que eu estou por aqui, mas hoje eu deixei o Matheus dominar aí a cozinha e só apareci na hora da parte boa. Já estou até, ó, com um cafezinho. E vamos ver se ficou bom esse financiero, que eu aprendi até uma palavra na voz. Vamos ver se eu vou te dar aí um selo de Eduarda das comidas que eu estou provando. Por sendo, sim. Vou provar esse aqui primeiro, ó. Está quentinho, gente, tá? Fofinho. E fica uma delícia. Está crocante porque tu sente direitinho e ao mesmo tempo que fica fofinho. Ó, façam em casa e aqui, ó, uma combinação perfeita. O café e o financiero. Vocês viram que até um selo eu já estou criando aí para provar essas receitas, porque é uma melhor do que a outra, né, gente? E aí, gente...